E aí galera, beleza? O Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera, mais um vídeo de missões pra vocês e desde quando eu comecei a fazer esses vídeos, muitos de vocês me pediram pra voltar no banco da primeira missão do jogo. Bom, o banco, que é o banco lá em Northampton, onde o Michael, o Trevor e o Brad cometem aquele assalto épico e todos nós sabemos o final, o Michael forjou a sua morte, o Brad morreu e o Trevor sumiu sem dar notícias ou paradeiro. E nove anos se passaram e como que está esse banco galera? E qual é a reação dos dois personagens voltando lá? Será que o Michael fala alguma coisa? Será que o Trevor comenta alguma coisa? Eu acho um desperdício a Rockstar ter criado essa cidade apenas para o prólogo do jogo, ou melhor, apenas para duas missões, que é o prólogo e aquela missão que o Trevor volta lá e desenterra lá o Michael e descobre que quem tá no lugar do Michael é o Brad, certo? E como será que tá lá? Como que a cidade se encontra? Será que o banco existe? Será que o banco funciona? Será que a porta ainda tá explodida? Tá estourada? Nove anos se passaram. Como que está a Northampton depois de nove anos? E o que que vai acontecer lá? Será que o Michael vai falar alguma coisa pro Trevor? Ou o Trevor vai falar alguma coisa pro Michael? Bom, nós vamos tirar essa dúvida hoje, beleza? E como que eu vou fazer isso? Vocês sabem que de uma maneira normal é impossível, apenas com o mod que isso vai ser possível. Bom, eu tô aqui com o Michael e eu vou ligar aqui pro Trevor pra sair com ele, beleza? Que é aquele esqueminha lá que você pode ligar pros personagens e chamar pra dar um rolê. Nesse rolêzinho, que eles trocam uma ideia aí e tal, vamos lá pra Northampton, beleza? Então, cadê o contato, o contatinho aqui do Trevão? Cadê, 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 cadê? Aqui tá o contato do Trevor, vamos dar um rolêzinho com o Trevor, velho. Ver se ele vai nos atender. Opa! Haha, mano. Beleza. Ó, ele aceitou sair aqui, galera. Então vamos buscar o Trevor. Pegar aqui o carro do Michael. Vamos buscar o Trevão. Ó, muito bem, o Trevor tá ali, ó. Bora. Bora, Trevão. Beleza. Tem umas opções aqui na cidade, será que vai ter alguma opção lá? Ha, vai ser da hora se tiver. Ó, eles trocam muito ideia, velho, quando tá assim. Por isso que eu fiz questão de... Deixa eu ver. Eu te ferrei. 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 Ha, eles trocam umas ideias da hora, mano. Tá, vamos lá, vamos lá que a gente já tá dando enrolada aqui. Ô, olha onde a gente tá, moleque. Os caras trocam uma ideia legal, mano, sobre o que aconteceu no passado, sobre o que aconteceu no futuro. Eles trocam uma ideia legal. Bom, a gente tá aqui já, aonde tudo começou e vamos lá, galera, para o banco. Que os dois... Ó, aí a gente vai voltar também ali no... Onde o Michael tomou tiro, hein. Mas antes, primeiramente, vamos lá no banco. E depois a gente volta ali onde o Brad e o Michael levaram os tiros lá. Eu não sei se eu tô dirigindo na parte certa aqui, velho. Mas eu acho que sim. Caraca, mano, dá pra fazer um drift aqui, hein. Pra cá, pra cá, pra cá. Ó, galera, o banco tá ali, ó. Caraca, um banco no meio do nada, né. Olha aí o banco, ó. É aqui mesmo? É, eu acho que é aí. Vamos virar aqui. Provavelmente a gente vai dar aqui na entrada. Aê, moleque. Aqui é a saída, ó. Caraca. Caraca, mano. Que épico. Desmatar o... Aquele guarda. Como é que tá? Vamos ver. Deixa eu olhar aqui com essa câmera. Bom, até agora eles não comentaram nada. Ó, eles mataram aquele guarda aqui. Conseguimos, Trevor. Ó, eles tão falando ainda... Bom dia dos fuleiros. Eles tão comentando sobre o último assalto aí que eles fizeram, ó. Tá, essa aqui é onde é a saída, né. Tem uma luzinha ali. Caraca, o carro andando na neve é tenso, hein. Olha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Se tem uma entrada. Ó, a entrada do banco. Caraca, que banco estranho, mano. Ó, vamos entrar por aqui. Porque lá pela frente lá é estranho. Caraca, moleque. Olha aí. Nossa. Passou por dentro. Caraca, moleque. Isso aqui abre? Não, aqui já não abre. Ah, aqui eles tinham estourado, né. Eles tinham estourado aqui, ó. Caraca, moleque. Pior que eles não comentam nada, véi. Olha aí, cara. Eu acho que essa cidade aqui, ela deveria ter acesso e os caras ser procurados aqui, tá ligado? Só de você chegar aqui, já ficar com estrela. Ó, a sala de segurança. Tem pizza. Ó o rádio, mano. Rádio, véi. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vou botar em primeiro, pessoal. Que essa é a sala da segurança, né. Tem umas fitas ali. Um radinho. Cadeirinha véia. Aí pra mexer, né. Sistema aqui de câmera. Beleza, vamos continuar aqui. E aí, Trevor? Bom, aquela porta foi explodida. Olha só, cara. A porta aqui, ó. Eles consertaram, moleque. Eles arrumaram a porta aqui do cofre. Ainda tá com essas luzes. Acho que isso aqui só foi quando explodiram, né. Deixa eu ver se eu entro aqui. Nossa, mano. Não tem ninguém, cara. E aí? Fala alguma coisa aí. Aqui não entra. Aqui não entra. Ó, então se vocês, ó, nunca... Eu acho que nunca alguém mostrou isso aqui, véi. Depois dos nove anos. Aqui é o jornalzinho ali. Daily Globe. Revista. Ainda tá com o Natal. Aqui é a arvinha de Natal. Cartãozinho ali. Caraca, Rockstar. Deixa eu ver que tem escrito aqui que eu não entendo inglês. Abril de 2002. É, mano. Os negócios tudo dá. Meu Deus, Michael. Meu Deus, Michael. Coloca... Ixi, os caras tão brigando, mano. Ixi, os caras tão brigando, mano. É, trocaram mais uma ideia aí, umas farpas aí. Não comentaram nada, velho, sobre o assalto aqui. O... A marinha ali, ó. Coraçãozinho. Nada, nada. Simplesmente nada, galera. Aí, tipo assim, o banco praticamente tá desativado, tá ligado? Isso aqui é um banco ou um... Negócio de segurança aqui, véi. Sinceramente, eu não... Eu não sei se é aquelas transportadoras de dinheiro. Sinceramente, comenta aqui embaixo. Eu acho que é uma transportadora de dinheiro isso aqui, cara. Ou é um banco? Ei lá. Olha lá. Bobcat Segurit. Segurit. Ei lá, isso aqui acho que é uma transportadora de dinheiro, galera. É, cara. Isso aqui é uma transportadora de dinheiro. Isso aqui não é bem um banco, mano. Não é à toa que... Você tem os carros fortes, né? Quando você sai daqui. É uma transportadora de dinheiro, mano. Vamos entrar aqui no dentro do cofre. É, mano. Cara, eu sempre achei que isso aqui era um... Eu sempre achei que isso aqui era um banco. Pois é, é uma transportadora, cara. Pô, que vacilo. É, mas eles não comentam nada não, cara. Eles não comentam nada não. E praticamente... É um lugar morto, cara. A Rockstar deveria liberar essa cidade aqui pra todo mundo vir. Mas, como eu disse, cara. É uma transportadora de dinheiro. Mas, sempre falei que era banco. Sempre falei que era banco. Mas, é uma transportadora de dinheiro, cara. Caraca, velho. Bom, como vocês viram aí. Eles não comentam nada, não falam nada. Mas, deu pra ver que a porta foi reformada. A porta traseira também foi reformada. E... Talvez eu tenha demorado pra chegar a essa conclusão. Mas, eu acabei chegando a essa conclusão depois de 4 anos. A gente vai fazer 4 anos, cara. Caraca, moleque. Que loucura, hein. Tá na hora dos 6, hein, Rockstar. Ano que vem já tem que começar, sei lá, velho. Mexer os pauzinhos aí pra... Anunciar os 6. O que vocês acham? Eu acho que deveria já anunciar os 6, mano. 4 anos, velho. É muita coisa, cara. Bom, seguinte. Não houve nada ali. Mas, eu vou lá onde eles tomaram um tiro. Pra ver se vai acontecer alguma coisa. Se vai ser falado de alguma coisa. E... Vamos lá. Bom, galera. Esse aqui é o local onde eles tomam um tiro. Mais ou menos aqui, ó. As casinhas enfeitadas. É, realmente... Eles deveriam falar alguma coisa. Sobre isso aqui, cara. Porra, Rockstar. Caraca. Tinha que ter um... Negocinho secreto, cara. Alguma coisa assim, sei lá. É... Arvo de Natal ali, cara. Caraca, dá pra entrar aqui? Dá pra entrar aqui? Nossa. É o papel de parede. Caraca, mano. Caraca, mano. Eles tinham que falar alguma coisa, velho. Na moral, eles tinham que falar. Bom, galera. É o seguinte. É... Voltamos aí ao banco do prólogo. Ou a transportadora do prólogo. Infelizmente, eles não comentaram nada sobre o assalto, alguma coisa sobre trairagem. Eles até conversaram sobre o que o Michael fez, né? Que foi, tipo... Foi zoado, né, mano? Na verdade. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar... Peraí. Eu não consigo marcar aqui, ó. Mas eu vou tentar ir lá. Pra ver... O que tem lá. Mas... Se gostou, já sabe. Clica aí no gostei. Compartilha. Se inscreve aí no canal, galera. Obrigado aí pela moral. Pra você quiser... Algum vídeo. Tem alguma sugestão. Fique à vontade. É na cidade, ó. É na cidade aqui, ó. A parada aqui, ó. Beleza? Até uma próxima. E... Foi! Caraca, me deu uma ideia sinistra, velho. Sinistra. E... E... E...